Uma reviravolta no caso Lula. O desembargador federal Rogério Favreto do Tribunal Regional Federal da Quarta Região ordenou neste domingo para surpresa geral a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso desde abril por corrupção. A decisão judicial estipula que a libertação deve acontecer em regime de urgência mediante a apresentação do alvará de soltura a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula se encontra recluso. O mesmo TRF4 de Porto Alegre foi responsável por aumentar de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês a pena de prisão do ex-presidente. O juiz Rogério Favreto decidiu aceitar um pedido de habeas corpus apresentado na sexta-feira por vários deputados do Partido dos Trabalhadores. Em um documento oficial emitido neste domingo, o juiz Sérgio Moro, que sentenciou Lula em primeira instância em julho, afirmou que o magistrado não tem competência para ordenar a soltura do político. Lula, que foi condenado no caso do triplex do Guarujá, nega as acusações e afirma ser vítima de um complô para impedi-lo de concorrer a um terceiro mandato. Apesar da reviravolta e mesmo que seja libertado, o ex-presidente ainda pode ter sua candidatura invalidada pela justiça eleitoral.